Fala, meu povo! Preparados pra mergulhar no divertido universo da terceira idade alternativa de Grace and Frankie? Bora lá! Antes de começar, que tal você degustar também um pouquinho do nosso último raio-x? Falamos sobre a série original Netflix, Cirque Gently, baseada na obra do grande mestre Douglas Adams. Aquele da vida, do universo e tudo mais. É uma viagem igualzinha a Grace and Frankie, você vai curtir bastante. A carteirada de Grace and Frankie precisa vir no começo. A série é estrelada por preciosidades do cinema americano. Lily Tomlin, Jane Fonda, Martin Sheen, o pai de Charlie Sheen e Sam Waterston. A série é um sucesso na Netflix, agrada diversos públicos e é daqueles tipos de comédias simples, objetivas, só pra relaxar mesmo. Ótimo pra sexta-feira à noite. É. Grace and Frankie conta a história de duas veteranas na vida, Grace e Frankie. Elas são casadas com dois amigos, sócios e parceiros. Frankie com Sol e Grace com Robert. Depois de mais de 30 anos de casados, as esposas são chamadas pra um jantar com os seus maridos. Como se fosse mais um dia comum na vida delas. Mas algo diferente acontece. Sol e Robert se descobrem apaixonados um pelo outro e, com toda a coragem que a modernidade trouxe para muita gente, vão se separar de suas esposas e viverem juntos felizes para sempre. Grace e Frankie, que nunca se gostaram, apenas se aturavam em respeito à sociedade dos maridos, se vêem em uma situação inesperada a essa altura da vida. Elas eram apenas esposas até agora. Será que existe vida, descobertas e diversão após os 60? Claro que sim. Pelo menos no que depender de Grace e Frankie, veremos um Barrados no Baile da Terceira Idade completinho. A primeira temporada de Grace e Frankie estreou em 2015. A segunda entrou no catálogo da Netflix no ano passado. E a terceira, olha que alegria, na última semana. Ou seja, nerd. Você já pode maratonar alegremente três temporadas completinhas de Grace e Frankie agora mesmo. É gargalhada certa. Se joga. E aí, curtiram conhecer um pouquinho sobre a trama de Grace e Frankie? Então apresente esse vídeo para os seus amigos que ainda não acreditaram no potencial da série. E lembre-se, toda quinta-feira tem um raio-x quentinho para você. Comenta aqui embaixo qual série ou filme você gostaria de ver um resumão assim, para ajudar a convencer os amigos a assistir. E não esqueça de conferir a nossa playlist de raio-x aqui no card. Já teve sobre Dirk Gently, The Way, Stranger Things, Sense8 e muitos outros temas incríveis. Deixe seu like aqui nesse vídeo. Assim a gente fica sabendo que você curte o raio-x também. E inscreva-se no canal para fazer parte do nosso mundinho. Ah, não esqueça de clicar no sininho, para saber sempre que sair um vídeo novo. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus